Nos últimos dias, dezenas de milhões de reais em skins foram banidas. Em sua maioria, essas skins eram high-tier, como AWP's Dragon Lore, Fakas, Safira, todo tipo de skin high-tier que você puder pensar. E tudo começou com alegações de que o site CS Go Roll estaria atuando de maneira ilegal no mercado de apostas de skins de CS. Essas denúncias estavam vindo dos funcionários e donos do site CS Go Empire, que é o principal rival do Roll, e após algumas publicações por meio da equipe do Empire no Twitter, como essa daqui e essa outra aqui, foi a principal de todas, onde o funcionário do CS Go Empire postou uma planilha com o título Fornecedores do CS Go Roll, entre parênteses, esquema de lavagem de dinheiro. Assim que essa lista aqui foi postada com uma grande quantidade de perfis da Steam que compravam e vendiam skins dentro do CS Go Roll, aqui foi quando a parada explodiu. Esse tweet tem quase um milhão de visualizações no momento. Inclusive, esse Warren, funcionário do CS Go Empire, nessa denúncia, diz que supostamente os traders trocaram de maneira ilegal e lavaram 12 milhões de dólares em cripto no último mês utilizando o CS Go Roll. Ele, inclusive, diz que um desses fornecedores da lista tentou chantagear ele, dizendo que postaria o endereço da casa dele. Enfim, a parada ficou séria e, ao que se parece, o CS viu esse tweet. Chegou até os headquarters lá da Valve. Todos os traders que estavam aqui nessa lista foram banidos. Chegou até os comentários. Esses banimentos começaram no dia 28 do 6 e, até hoje, 5 dias depois, eles continuam acontecendo. E a gente vê que quase todas as Steam que estão sendo banidas tinham alguma relação com esse site CS Go Roll e foram banidas por Community Ban, que, inclusive, força os perfis a ficar privados. Tem um site, que é o Price Empire, que mostra os banimentos e, ó, a partir de 5 dias atrás, inventários milionários e multimilionários começaram a ser banidos com tudo, força total, literalmente. O maior inventário que eu encontrei até agora, que está banido, tinha 2.5 milhões de reais em skins. A gente pode ver aqui, ó, diversas skins high tier, facas. Se a gente ver aqui agora, o inventário está privado. Tinha outro inventário de 2 milhões de reais com diversas facas também, Gangneer, Dragon Lore. Também se encontra com Community Ban. Tem até um terceiro inventário aqui, que também tinha 2 milhões de reais, cheio de facas, safiras, rubis. E esse inventário também está banido. Esse vídeo aqui não é para julgar se o site CS Go Roll estava ou não estava fazendo algo de ilegal. Aparentemente, estava atuando sem uma licença de gambling. E por esse motivo, todos os fornecedores que tinham um contrato com esse site e estavam deixando skins high tiers aqui na página de Withdrawal, todos eles foram banidos. E como que funcionava esse esquema? Bom, pelo que eu pesquisei rapidamente, esse site CS Go Roll entrava em contato com traders de skins e fazia um contrato com eles para que eles listassem as suas skins aqui na página de Withdrawal do site e pudessem sacar o dinheiro por criptomoeda. Sendo que essa função de criptomoeda não está disponível para ninguém no site. Os usuários aqui só podem depositar e retirar skins de CS. Então o que aquela lista sugeria e apontava seriam nomes de grandes colecionadores que estavam movimentando milhões em skins e supostamente lavando dinheiro. Mas algo eu sei, pelo menos um ou outro colecionador daquela lista não era comprovadamente um fornecedor de skins para o CS Go Roll, o que é o caso que, por exemplo, desse colecionador Wixoff, que foi banido com nada mais, nada menos do que um iBuyPower holográfico no seu inventário, segundo sticker mais caro do CS. Até agora eu não tenho certeza se ele era ou não era um fornecedor desse site CS Go Roll ou se ele simplesmente tinha feito alguma troca utilizando o site no passado, mas ele está banido. E infelizmente um outro colecionador, esse daqui, eu tenho um pouco mais de certeza que não era um fornecedor, o Robert Barafion, também foi banido e estava supostamente naquela lista. Mas ele era um colecionador que comprava e vendia skins High Tear com quatro adesivos holográficos, facas Blue Jams. Eu, inclusive, já tinha comprado e vendido algumas skins para ele. E essa K estava no inventário dele e foi banida. Junto também dessa Alp Gangner com quatro navios holográficos de K2014 e algumas outras skins caríssimas. Então, mesmo esses dois colecionadores que eu acabei de falar, sendo colecionadores que estavam focados em comprar e vender skins High Tear, como, por exemplo, essa 661 com quatro Titans e Factor New, foi vendida no passado por 250 mil dólares e estava no inventário desse Whiskoff que a gente acabou de falar. Isso me indica que não apenas fornecedores de skins para esse site, mas também traders que simplesmente estavam ali comprando e vendendo skins acabaram de ser banidos nessa ban wave que, de acordo com o dono desse site Pricing Par, nos primeiros dois dias, baniu 94 traders e um total de 6,7 milhões de dólares em skins. E a postagem dele foi feita no último dia do mês passado. A gente já teve, no dia primeiro e segundo, mais diversos banimentos acontecendo, com pelo menos aqui mais de um milhão de dólares em skins banidas. Sinceramente, ainda faltam muitas informações, mas o que a gente sabe é que dezenas, centenas de itens High Tear, de Dragon Lores, facas e todos os tipos de skins que vocês puderem imaginar acabam de ser banidas, o que pode trazer uma consequência muito grande nesse mundo de skins. E até o momento, nenhum desses traders que foram banidos receberam um ban. Então, eu diria para vocês não utilizarem esse site CSGoro e tomarem muito cuidado com qualquer site de aposta de skins de CS. Inclusive, a partir de hoje, o único site que eu vou continuar divulgando aqui no canal é o K-Drop, que é um site de unboxing de caixas. E sendo bem sincero com vocês e bem direto ao ponto, tá? Existem duas categorias principais e diferentes nesse mundo de gambling de skins de CS. Uma categoria seriam, literalmente, os sites de aposta, com roletas, etc. E uma outra categoria seriam os sites de unboxing de caixas. Esses eu considero estar um pouco mais safe, já que a gente tem também unboxing de caixas no próprio CS e em diversos outros jogos por aí. E não é proibido. Agora, apostas no CSGoro, fique longe. Não utilize esse site. Não recomendo de jeito nenhum. Então, vamos lá.